Sabe onde estão as melhores oportunidades? Eu sou um negócio. Nós não escolhemos lados, nós escolhemos oportunidades. Nas migalhas e no resto. É sério. Se você não tem um negócio, ande com quem tem. Você precisa criar a própria sorte no mundo. O sucesso vem de oportunidades e de preparação. Agora vai fazer sua própria sorte. Porque tem várias coisas nas nossas empresas que nós não queremos fazer. Se você montar uma empresa para fazer para a gente e para outras pessoas, você já tem seu negócio. No resto. Outro dia um amigo meu estava comprando retroescavadeiro. Eu perguntei por que ele. Porque o pai da minha noiva pegou uma obra com o pessoal aí. A parte de locação de máquina para ele está chata. E eles começaram a vida alugando máquinas. Só que antes eles alugavam máquina para as obras. Depois eles começaram a pegar as obras. Depois eles começaram a fornecer coisas para as obras. Aí sobrou. Ele foi lá e fez. Tem muita coisa sobrando e tem pouca gente observando. Tem pouca gente se preparando. Tem pouca gente se comprometendo. Vamos ocupar novos espaços. Pare de combinar com aquilo que você combinava.